O principal objetivo da medicina é salvar vidas. Por outro lado, a morte é inevitável. Para amenizar essa contradição, foi criada a equipe de cuidados paliativos do Hospital Municipal. Em atividade desde junho de 2012, o objetivo dos profissionais é humanizar o atendimento e tentar dar mais qualidade de vida a pacientes com doenças graves e terminais e também aos familiares. A equipe é formada por profissionais de diversas especialidades. São médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos que têm a missão de lidar com o sofrimento, a dor, a despedida e o luto. O grupo é acionado pela equipe médica e pela equipe que está acompanhando os pacientes. Que pacientes que vêm para o grupo do A Mãe? Pacientes que estão sofrendo doenças graves, incuráveis e pacientes também que têm uma alta demanda de cuidados. O trabalho sempre visa a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Segundo a doutora Suzana Miyahira, na fase avançada de uma doença não são apenas as dores físicas que causam sofrimento. O nosso intuito, o nosso objetivo, qual é? É dar o maior conforto possível a esses pacientes. A gente não está falando de cura, a gente está falando de cuidados, de atenção, de diminuir sofrimento. Segundo a psicóloga Renata Naves, uma das partes mais delicadas do trabalho é ajudar as crianças a enfrentar a situação e encarar o luto. Geralmente as famílias ficam com receio de trazer as crianças para estar visitando. E é importante as crianças também fazerem essa despedida. Elas também estão vivenciando esse luto, estão observando que alguma coisa está acontecendo. Nos 15 meses de atividade, os cerca de 20 profissionais que integram a equipe de cuidados paliativos do Hospital Municipal atenderam 155 pacientes, dos mais diversos perfis, bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres. E o trabalho não termina quando o paciente morre. A família continua sendo atendida até que supere o luto. O sentimento de gratidão dos familiares pelo trabalho da equipe é muito comum. Prova disso é que o grupo guarda com carinho cartas, fotos, mensagens e até vídeos enviados pelos familiares atendidos em forma de agradecimento e carinho. Eu garanto, eu posso garantir que sem a assistência desse grupo seria muito mais difícil de vivenciar o que vivenciamos. Principalmente de aceitar essa condição que foi colocada pela vida. Então eu afirmo por todos, da minha família, por mim, que o grupo cumpriu humanamente o seu objetivo.